O sargento Hornig foi o responsável pela prisão de dois dos envolvidos nesta bárbara situação no município de Mandirituba. Sargento, como é que o senhor desconfiou que poderia ser o autor? Como é que o senhor chegou até dois desses marginais? A gente foi acionado por um tradutor, um indivíduo que pronuncia o francês, acompanhando um casal de haitianos, informando da situação, que houve uma situação de roubo à residência, onde quatro elementos haveriam abusado de uma mulher. E foi repassado para nós algumas informações, a gente se deslocou até a residência, onde lá foi localizado uma garrafa de vinho pela metade, que teria sido utilizada pelos marginais. Eles já chegaram com essa garrafa de vinho. Daí a gente deslocou até a mercearia mais próxima, onde em conversa com a população, informamos do que tinha ocorrido e questionamos se alguém, por volta das 10 horas da noite, havia comprado uma garrafa de vinho da marca específica. Sendo informado pela, pela proprietária da mercearia, que em torno de umas 9, 10 da noite, cerca de meia hora, 40 minutos antes do delito, o indivíduo de nome Gabriel teria adquirido uma garrafa de vinho daquela marca lá, pinheirense. Daí deslocamos atrás desse Gabriel, onde localizamos ele numa madeireira da região. E prontamente ele acabou confessando aí a participação no roubo, porém negou a situação do abuso. Mas daí ele forneceu o paradeiro de um outro elemento, que se encontrava em outra madeireira da região, trabalhando também. Esse sim confessou, de nome Lucas, ele confessou a participação no roubo e também no abuso. E daí eles deram outras duas residências, uma seria a Mocono, seria bem especificamente uma residência, no indivíduo de nome Maurício, e daí uma residência de um indivíduo de nome Josimar, que teriam participado também, e teriam participado tanto do roubo como do abuso. Esses indivíduos até agora, até o momento, não foram localizados, porém acredito que a Polícia Civil vai pedir a expedição de um mandado de prisão desses elementos. Agora, sargento, coisa realmente de bandidos, a forma em que esses rapazes acabaram fazendo, eles arrombaram a casa, roubaram, estupraram a mulher na frente do marido. É uma situação que choca muito a sociedade, haja visto aí que eles amordaçaram o marido da mulher, violentaram ela na frente dele, agrediram, o cidadão e o marido dela ficou hospitalizado com fraturas no maxilar. É uma situação que choca bastante a população. São moradores da própria vila, próximo à casa que aconteceu o delito. É verificado o antecedente desses indivíduos. A princípio, eles são conhecidos na região por pequenos furtos. Vítimas não, eles eram conhecidos na região, os moradores conheciam eles por prática de pequenos furtos. Inclusive, teve uma mercearia da região lá que teria sido furtada por um desses elementos. A delegacia, quando a gente chegou com os dois indivíduos e apresentamos também para ela a foto do documento dos outros dois suspeitos, para reconhecimento, ela não fala nada, nenhuma palavra em português. Mas deu para ouvir de alto e bom tom dela um muito obrigado. Ela falou para nós obrigado, isso aí, porra, mexe com a gente. O agradecimento dela, porra, isso aí não tem algo que pague melhor a gente do que isso. A situação aí ocorreu antes de ontem já, situação de furto, de roubo, lesão corporal e seguiu ainda um estupro, né? As vítimas lá, o casal de haitianos que moram na cidade de Mandirituba lá. Então, desde essa data aí, as equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal estavam nas buscas, né? Quatro elementos. Ontem, a PM, comandada pelo Sargento Orne, lá em Mandirituba, logrou êxito em fazer a prisão de dois elementos. E hoje, a nossa equipe, a equipe da Guarda Municipal de Mandirituba, logrou êxito em encontrar mais dois que estavam foragidos dessa situação aí. Eles estavam numa casa abandonada lá na Vila São João, na cidade de Mandirituba. A gente recebeu ajuda da população, que confia no nosso trabalho, né? Ligou já pela manhã e a gente logrou êxito em encontrar os dois meliantes aí, ainda na residência de um deles aí, os DVDs que eles roubaram das vítimas lá. Um deles fala que é bebida alcoólica, né? Mas ele já é velho e conhecido das equipes policiais de Mandirituba, né? Pelo uso de entorpecente.